Olá queridas pessoas aqui é o Thiago Leonardo e estou de volta com um tutorial queria avisar para vocês que agora vai demorar um pouco mais de tempo um pouco mais de tempo? Não, vai demorar mais tempo para que eu poste alguma coisa no YouTube porque eu estou muito atarefado com o meu trabalho e com a faculdade mas aos fins de semana que eu não estiver totalmente cansado e não tiver muitas coisas para fazer eu vou postar alguma coisa porque isso é um vício bom bem, nesse vídeo eu gostaria de mostrar como você pode fazer o a capela de uma música ou seja, pegar uma música que já está gravada por um outro artista e abaixar bastante o instrumental, o playback e deixar a voz mais em vista e em outras músicas você fazer o contrário, você pegar a voz e abaixar bem essa voz e fazer com que o instrumental fique mais em vista se você quer, por exemplo, cantar por cima e isso é tudo possível você fazer com o Adobe Audition e queria mostrar também para vocês que isso é possível ser feito com áudios de vídeos ou seja, se você tiver um vídeo no seu PC, você pode pegar o vídeo desse áudio e fazer esse mesmo passo que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? também valeria se fosse uma música uma gravação vamos lá você vai em File vai em Import aí você vai procurar o seu vídeo no caso, eu sei que o meu vídeo é esse da cantora Lee Hai ou Le Rhee como vocês preferirem que atualmente é a minha cantora predileta de K-Pop que é música pop coreana então, aqui o próprio programa deixa eu apagar essa track aqui que eu estava fazendo uma gravação putz não vou apagar não, isso o próprio programa ele separa aqui é o vídeo aqui é o áudio do vídeo no Adobe Audition eu consigo editar o áudio do vídeo ok? então, o que eu vou pegar? eu vou clicar em cima do áudio está escrito áudio vou arrastar até a multi-track view e vou fazer os passos que eu vou ensinar agora você clica duas vezes em cima do áudio eu vou pegar uma parte aqui em que o áudio está em que a voz está mais evidente beleza? eu vou reproduzir e depois a gente vai fazer os dois passos primeiro, ouçam que linda música tomando não entendo nada mas tomando vocês viram, né? canto demais sou muito fã dela depois procurem aí então, primeiramente vamos fazer o a capela né? ou seja, vamos pegar a voz da Lerie e vamos fazer com que o instrumental abaixe ele não vai ser retirado totalmente ele vai ser abaixado, gente o volume, né? então nós vamos nós selecionamos a parte que nós queremos a música toda então não precisa selecionar nada é só fazer esses passos aqui vai em Effects depois você vai em Filters e escolhe essa opção aqui, ó Center Channel Extractor acho que é assim que fala e aqui já tem todas as opções para você se quer fazer uma capela clica no a capela e antes de dar o ok aqui você vem no preview para ver se é aquilo que você quer né? vamos ouvir então não entendo nada porque ela canta mas é lindo então aí você faz o a capela da música ou seja, você pegou a voz do cantor e quase que separou do instrumental porque o instrumental ficou tão baixo que você escuta mais a voz beleza? você também pode tentar fazer a questão de reduzir a voz do centro que no caso seria o karaokê ou seja fazer com que o instrumental ficasse mais alto e a voz ficasse mais baixa né? para algumas músicas dá certinho outras não no caso dela fica mais difícil mas dá para para perceber bastante de referência olhem escutem na verdade ai eu dei ok sem querer mas tudo bem no caso da música dela vou voltar aqui com a seta a voz dela ainda ficou muito evidente vou voltar a fazer os mesmos passos effects vou em qualquer espaço mesmo me ajuda aí filters center channel extractor e também existe outro aqui que é o karaokê aí você pode ir tentando fazendo os testes para ver o que fica melhor para você só clicar no karaokê e dar preview e assim você vai tentando tem música gente que você consegue tirar essa voz do cantor quase que 100% você não escuta quase nada tem músicas como a dela fica muito difícil tirar porque é gravada num canal só e dependendo se estiver no canal do meio então é meio difícil de tirar mas é possível então é fazer testes e ver o que que dá aí e tem outros também outras possibilidades aqui eu vou testar todos esses aqui para vocês verem como é que fica o amplified vocals nesses vocês viram que a voz dela ficou mais alta do que o instrumental vamos ver no boost center Nesse as duas tanto instrumental quanto a voz ficaram digamos assim que na mesma quantidade de volumes o karaokê já tinha utilizado né vamos ver o lift vocals 10 decibéis nesses vocês viram que novamente o instrumental abaixou e a voz dela ficou mais evidente e nos sing alone drop vocals vocals e nesse aí a voz dela ficou quase que jogada né no espaço com bastante reverb né bastante eco e o instrumental vindo um pouquinho pra frente então essa opção do center channel extract é justamente pra você também testar nas suas próprias músicas ou numa música que você gosta talvez você queira se gravou uma música na sua casa aí deu a louca lá e vontade eu não fiz meu a capela né dessa música eu vou tentar você pode tentar fazer pegar o a capela da sua música com essa opção tá eu vou tentar fazer isso com uma das minhas canções pra ver se você ver se vocês entenderam bem né que como a gravação dela é uma gravação profissional então obviamente né a mixagem é profissional uma gravação minha talvez fique mais evidente o que eu tô querendo dizer ó eu sempre faço a capela das minhas músicas mais vou pegar uma música aqui ó love hurts love hurts love hurts where are you aqui essa é uma música que eu fiz instrumental não é meu mas eu criei a música em cima do instrumental e eu vou utilizar os mesmos passos eu vou tentar fazer uma capela tá bom ou seja uma capela o que deixar só minha voz e fazendo que o instrumental abaixo e outra vez eu vou tentar fazer um karaokê que é fazer com que o instrumental fique na frente e a minha voz aqui lá atrás vou arrastar até a multitrack view e vou clicar duas vezes em cima da voz vou clicar onde eu quero vou selecionar a parte que eu quero como eu sei que começa aqui antes vou dar um play pra vocês escutarem esse sou eu cantando né gente coisa linda né né só que não mas vamos lá vamos praticar então os passos que a gente aprendeu effects filters center channel extractor e vamos tentar fazer um a capela que é o que trazer minha voz pra cá deixar minha voz em evidência perceberam? o instrumental ficou bem baixinho também acho que aqui ó e vamos tentar fazer o vocal remover que é tentar tirar a minha voz ou seja abaixar a minha voz não tem como tirar 100% mas tem como abaixar a voz dependente de como ela foi gravada obviamente vamos ouvir aí vocês viram que minha voz ficou um pouco mais ao longe dava pra eu fazer um karaokê obviamente mas não fica aquela qualidade né mas são possibilidades de quem tem um programa simples né um programa não profissional como o Adobe Edition que apesar de ser muito simples eu acho que ele faz muitas coisas e vamos ver os outros efeitos também como ficam nessa música que foi gravada aqui no meu quarto não foi gravada em estúdio vamos ver o Lift Vocals como é que ficaria Música E é isso aí pessoal, assim vocês podem tentar, tentar, vou falar tentar, porque não é possível fazer o efeito assim 100%, tentar fazer uma capela, tentar fazer um karaokê de uma música que vocês gostam, ou mesmo de uma música que você mesmo inventou, e essa minha dica para vocês aí, de alguns efeitos do Adobe Edition, e um beijão, até o próximo vídeo e vejo vocês na próxima, se inscreva no meu canal.